Aqui em Caicó a onda de assalto se ha aumentado a cada semana infelizmente E aqui no centro da cidade a polícia coíbe essa questão que envolve Pessoas em atitudes suspeitas em carros e em veículos Nesse momento no flagrante da nossa reportagem Olha só, mostra pra cá Jaime, o policiamento pessoal por aqui já abordando já um cidadão É uma pessoa em atitude suspeita É uma medida de averiguação Onde a polícia faz esse momento Recentemente inclusive, viu meus amigos do Rio Grande do Norte A polícia fez uma apreensão de uma arma de fogo Em poder de um menor de idade que pilotava uma moto Então é esse o objetivo É fazer fiscalização em pessoas Para saber se estão portando drogas ou armas Mais uma pessoa sendo abordada A gente já registra, já mostra aqui a nossa reportagem Nesse momento um policiamento aqui no ponto Pessoal mais à frente lá uma viatura E essa viatura presente aqui no centro da cidade Mostra exatamente a presença da polícia militar No centro da cidade de Caicó E a cada semana vem aumentando infelizmente Essa onda de assaltos em nossa cidade E a gente parabeniza até Essa ação da polícia militar em Caicó Que vem intensificando principalmente As abordagens em pessoas suspeitas Em veículos e em motos também No centro da cidade Com imagens de Jaime Dantas de Caicó Cardoso Silva para o RN Urgente Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado!